A Bíblia Sagrada da tradução do Padre Manuel Matos Soares. Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Se você gostar, deixe o seu like aí abaixo. Se gostar mais ainda, comente do que achou, tá? O que tem de diferente nessa Bíblia aqui das demais que a gente está acostumado? Vamos lá. Primeiramente, aqui é uma Bíblia que a gente está em mãos, né? Católica, tá? Então, por isso mesmo, portanto, vai ter 73 livros das Sagradas Escrituras, né? E essa tradução do Padre Manuel Matos Soares é muito interessante porque ela vem direto da Vulgata, né? E justamente por isso, os textos aqui que estamos em mãos vêm diretamente do original, né? Então, aqui eu vou trocar a câmera para fazer um review mais bonitinho aí para vocês, tá? Peço a paciência de vocês, porque na transição da câmera para a outra tem talvez alguns 5 segundos, tá? Então, vamos lá. Eu vou reverter aqui a câmera para a gente ver juntos, né? O review que a gente vai fazer da Sagrada Escrituras. Muito bem. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aqui. A transição foi até bem rápida, né? O que tem de diferente aqui nessa tradução do Padre Manuel Matos Soares? Primeiramente, a gente vai abrir o livro. A gente está adiante de uma capa dura, tá? Se vocês saberem aqui, ó. Tem aqui esse marcador aqui muito bonitinho. Vou mostrar melhor na câmera para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. É um marcador super tranquilo que dá para colocar aqui. Que é normal em livros calhamaços, né? Geralmente vêm esses marcadores. Vizinhos. Eu já esqueci até o nome comum deles, né? E, bom. De Antimonte já tem aqui também, falta, né? De mostrar isso. É um desenho que a gente tem aqui. Na câmera, não sei se dá para ver muito bem, ó. É um desenho como se fosse uma entrada de uma igreja, né? De um templo sagrado. Então, vamos lá. Editora Eclésio. Aqui está a tradução que eu falei para vocês. O Padre Manuel Matos Soares. E aqui, né? A gente já encontra o golzinho como está no livro original, né? Vale a pena dizer que o texto, né? A tradução mesmo do Padre Manuel Matos Soares, né? Ela já existia, né? A Eclésio que está otimizando e fez um ótimo trabalho aqui para refazer todas essas... De maneira bem fiel. A edição rara que não está mais no mercado, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o prólogo, né? A introdução, ele vai chegar lá rapidinho, né? Aqui vocês já conhecem o Antigo Testamento, o Novo, né? Algumas coisas foram levemente modificadas, mas assim, nada de modificado que eu digo no sentido de alterar as escrituras, tá? Eu digo modificado no sentido assim, trocou as palavras do livro aqui de Oseias, ao invés de estar de profecias, está de Oseias, tá? Não sei se dá para ver aí na câmera certinho. Essa câmera que vocês estão vendo é um pouquinho mais inferior do que a que eu estava, tá? Eu uso ela para fazer esses reviews aí de livro, né? Então, vamos lá. A nota editorial, tá? Da Eclésio, aqui eu vou explicando um pouquinho, né? A edição, ela segue de 1956, né? É trabalhada pela última edição pelo tradutor, o padre Manuel, né? Então, o padre Manuel Matossolli, acho que já é relevante eu dizer isso, mas ele é um padre já falecido, tá? Aqui a gente tem uma carta que também está lá no original, né? Dos livros, da tradução do padre Manuel Matos, também está no original essa carta que o Papa Pio XIII, tá? Se eu não me engano, o Papa Pio XIII mandou para o padre Manuel Matossolli, né? Então, está aqui para o segmento. Aqui a gente tem o prólogo, tá? O original ao que foi traduzido na época. Então, eles mantiveram o pessoal da Eclésio aqui. Esse prólogo é pelo próprio padre Manuel Matossolli, tá? Vale dizer, ele que escreveu. Então, a Eclésio manteve. A Eclésio é muito tradicional, né? Por isso que eu gosto dela. Ela gosta de manter fielmente os textos, né? Mas aqui a gente tem a introdução, também fiel ao original, que estava lá na época, nos anos 50. E aqui, pessoal, a gente já começa o primeiro livro, né? Assim, a cada início de um livro, né? Na Sagrada Escritura, tem um pequeno... Um pequeno introdução, né? Então, ele aqui vai falar que o Petateuco é o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia, que Moisés conta a história do povo de Israel. Então, assim, isso aqui eu achei muitíssimo interessante, né? Eles, na Vulgata, eles mantinham dessa forma, né? Só que não nessa diagramação como estava, tá? E aqui a gente já tem o início da Sagrada Escritura, né? Começando no livro de Gênesis, né? Vocês vão ver aqui... Não tem aquelas duas coluninhas, né? Que a gente está acostumado, né? O caminho aqui que eles pegaram na... Eu acho até mais bacana desse jeito, tá? Que eles pegaram aqui a engenharia de como foi feito, foi justamente na parte da leitura normal, mesmo como se fosse um livro que a gente está acostumado, né? Com a diagramação sem ser em colunas, com aquelas letras muito pequenas. Para quem usa óculos, isso aqui é uma maravilha, né? Eu uso óculos, então é muito complicado a gente ler com aquelas letrinhas miúdas, né? Cansa a vista. E vocês podem ver aqui a tradução, né? Falando agora um pouquinho da tradução. É uma tradução não só do original, mas com um português absolutamente mais gostoso de ser lido, né? Mais fiel, inclusive, do que as demais. Eu tenho aqui a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém. Se vocês compararem a tradução dessa Bíblia para essas outras, né? Da Ave Maria, para... Vou trocar aqui a câmera rapidinho. Se vocês compararem a tradução da Bíblia da Ave Maria, ou até mesmo da Bíblia de Jerusalém, todas essas, né? Até aquela que é bem bacana, da Editora Quadrante, né? De Navarra, que traz só o Novo Testamento. A tradução de lá, né? A mais fidedigna é essa aqui. Tá? Só vocês fazerem a comparação e chegaram nessa conclusão. Né? E aí, a cada livro aqui, né? Ó, já começa assim, ó, na primeira parte, né? Criação do mundo. O mais interessante, assim, que eu achei aqui nesse livro, nessa edição da Bíblia de Escrituras, é que há esse pequeno resumo que eu só achava, inclusive... Ó, vê se vocês conseguem ver o resumo, ó. Pronto. Aqui desse lado, aqui nessa coluninha, pequenos resumos de cada parágrafo, né? Eu achava isso apenas em uma coleção, que é a coleção da História da Filosofia do Giovanni Reale, né? Cada quem tem essa coleção da editora... Acho que é Loiola, se não me engano, né? Acho que a editora é a Loiola. Sabe quem abriu esse livro? Que tem... Só lá que você encontra esses pequenos resumos que ajudam muito, né? Então, ela não é uma Bíblia de pessoas estudiosas, tá? Da Sagrada Escritura. Ela é uma Bíblia mais para pessoas que vão meditar, vão ter contemplação, uma vida de oração, entende? E esses resuminhos aqui do lado, né? De cada parágrafo, ajuda muito, né? Porque, às vezes, você gostaria de ter noção, mais ou menos, do que vai se tratar no próximo parágrafo. Você vai chegar no momento que você estava esperando, né? Em relação às escrituras. Porque, às vezes, as pessoas que já vão ler, já sabem, né? Do que vão ler, mas gostariam de meditar sobre, né? Então, ela vai aqui na coluninha aqui do lado, né? Falaram, ah, então, aqui é a queda, né? Do homem, de Adão e Eva, né? Encontro com Deus, o cachorro que teve da mulher, a maldição da serpente. Então, você já vai aqui do lado e vai meditando sobre cada parágrafo, né? Isso adianta a vida demais, né? Para quem tem mais essa vida de oração. Então, essa Bíblia aqui, ela é, como vocês podem ver, né? De muito bom acabamento. É uma daquelas Bíblias que, inclusive, você vai levar de geração a geração se você cuidar bem, tá? Logicamente, o papel é Bíblia, como vocês puderam ver aí. Não sei se ficou claro, né? No vídeo. Porque essa outra câmera que eu tenho aqui é um pouco mais inferior, né? Mas não sei se ficou claro aí que é um papel Bíblia. Tem aproximadamente... Aproximadamente... 2100, né? 2050. Vamos botar assim, 2050. Eu estou passando aqui, ó. 2070. Vamos botar 2080, né? Páginas, tá? E ela é um calhamaço, assim, tranquilo, né? Eu tenho aqui, em minhas mãos... Não vou ter em minhas mãos. Eu achei que tivesse aqui próximo. Para fazer uma comparação, eu tinha aqui, nas minhas mãos, o Cosmogonia da Desordem, do Sidney Silveira, né? É basicamente, assim, o livro tem lá 600 páginas, é basicamente esse calhamaço aqui. Então... Foi um acabamento muito interessante que a Eclésio fez, tá? Aqui está o simbolozinho deles. Recomendo muito que vocês adquiram, justamente pela questão da fidelidade da Sagrada Escritura, tá? Como eu disse, não é um livro, não é um texto da Sagrada Escritura, na qual a gente vai se debruçar com comentários, né? Estudiosos, de autores, etc. Porém, é a tradução do pano Matos Soares. Acredito eu que esse homem é um santo pela vida dele, né? E uma coisinha que faltou dar como adendo aqui, tá? Eu vou até... Modificar a câmera de novo, tá? Vamos lá. Bom, uma coisinha que faltou dizer aqui, que é muito interessante. Vamos lá. Quando vocês estiverem diante da Sagrada Escritura e tudo mais, haverá pequenas notas de rodapé, né? Vocês conseguem ver que é evidente aqui, ó. Em cada finalzinho, vou mostrar aqui para vocês verem melhor, né? Então, em cada finalzinho aqui, vocês vão ver a Sagrada Escritura, né? Com pequenas notas de rodapé. Essas notas de rodapé, elas não estão como de costume, né? Como se fossem qualquer livro. Então, assim, a gente tem aqui os versículos, né? Bem pequenininhos. Vocês conseguem ver aqui, ó. Os versículos que são comuns, né? São bem pequenininhos, né? E caso você queira saber se o comentador, né? O padre Manuel Mato Soares, o que ele quis dizer sobre, qual é a interpretação, né? Da Sagrada Escritura através do magistério da Igreja Católica. É só você vir aqui, né? No 21 e dar uma olhada. Não é costumeiro, né? Aqui, pelo menos na edição da Eclésia, você chegar e estar acostumado a ver uma nota de rodapé aqui, né? Então, por exemplo, está aqui escrito, ó. Versículo 21. Mas se o escravo sobreviver um dia ou dois, não ficará sujeito à pena, porque é propriedade sua. Se você chegar nesse versículo aqui, vocês podem ver, na câmera, não tem nenhuma nota de rodapé, não tem nada, né? Indicando que... Para você ler aqui embaixo. Mas se você chegar aqui na nota de rodapé, você vai ver que está indicando o versículo 21. Para vocês lerem, tá? Então, esse é o único tipo de... Que eu achei até bacana, né? Não é necessário você incluir nota de rodapé, né? Você já tem os versículos aqui. Você mesmo, se estiver interessado, você pode vir aqui embaixo conferir o comentário do Padre Manoel Matos Soares, tá? Então, são comentários absolutamente relevantes. A gente está diante de uma pessoa que domina a Sagrada Escritura, que é o Padre Manoel Matos, né? E vale a pena adquirir essa Sagrada Escritura aqui, essa Bíblia, uma versão que a Eclésia sutilmente lançou aí com muito trabalho, tá bom? Se você quiser um desconto dessa Bíblia, basta você ir aí embaixo e digitar o cupom VERNECINGO para ganhar 5% de desconto sobre essa Bíblia, tá? Então, o site está logo aí abaixo. Você ainda pode pegar mais 5% de desconto e aproveitar o desconto que já está usualmente lá no site. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até o próximo review. e até o próximo review.